Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, bebê. Vai, vai. Vai junto. Vai. Deu? Vai. Para. Para. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Vira aqui, mostra aqui a caixinha. Ah, meu Deus! 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 Agora tem que montar o meu trabalho. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus!